Saiu o trailer da saga de Bleach, A Guerra dos Mil Anos E a gente vai trazer algumas curiosidades pra vocês aqui, sem dar spoilers Vamos falar aqui pra vocês o que esperar da saga E eu já adianto, vai ter resposta pra muita dúvida Do pessoal que não viu o manga todo, acompanhou só o anime Vai ter bancas bobas, poderes novos Vai falar de personagens que você fica pensando Pois vem esse cara aqui, enfim, ele E vai ter muita coisa boa É porradaria o jogo todo Essa guerra, resumidamente, ela começará com os Queens Pra quem achava que os Queens eram fracos, né? Ali por causa de Oriwishida A partir daí a gente vai ver, afinal de contas os Queens Eles não só usam flechas, igual Ishida fica usando o tempo todo Então eles terão novos poderes Serão vários Queens que vai aparecer Afinal de contas, realmente é uma guerra E cada um com um poder mais apelado que o outro Pra quem não se lembra, o pai de Ishida Não queria que Ishida se fosse conhecido Porque era o Shigami E ele está raro a gente isso E vai ser explicado o porquê de toda essa rivalidade Galera também vai ser explicado um pouco mais Sobre o Rei das Almas Aquela situação ali que Iaz realmente queria destroná-lo E será explicado quem é Pra que serve Qual é a sua função Eu acho muito legal explicar isso pra vocês Então vale a pena você dar essa conferida É um personagem que vai aparecer aí Pra explicar muita coisa Que ficou em falta ali no anime Vai mostrar também O nosso Kenner, Ivan Sozuki Muita gente ficou perguntando O que aconteceu com ele Depois que ele foi preso E vai mostrar como está A espetão dos seus poderes Após a grande Bria que enxerou Uma das coisas mais legais Que vamos ver Serão algumas bancais Que não foram mostradas Alguns capitães Finalmente irão revelar Suas bancais Porque alguns deles Tinha mostrado até a sua esticada Mas as bancais Não foram mostradas E isso vai ser muito legal Estávamos esperando ver Esses capitães E outros personagens ali Que estão no meio também Mostrando a sua bancai Vai mostrar também Como o Zarag Ganhou o título de Kimpachi E quem era O poderoso Kimpachi Que veio antes dele E é uma surpresa Que quando eu leio Fiquei Meu Deus do céu Eu não acredito Que Zarag Conseguiu tomar o título Dessa pessoa Veremos também Veremos também ali O treinamento De Rukia Enji Yakuya Todos eles ali No treinamento A galera que treinou Que estavam tentando Evoluir o seu poder Então Teremos essa noção De como estão os poderes dele E ao final de contas Yichibuya Ele é o nosso protagonista E queremos saber Como é que está A sua força Depois daquela luta Que ele teve Com o Jinjo E uma coisa também Muito interessante Que surgiu muitas dúvidas Na época Quando o Nahara Viu o capitão É explicado que A vaga se abre Porque o time mestre De Udohana Foi promovida A divisão zero E como nós falamos No começo do vídeo É uma saga que vem Para tirar muitas dúvidas E vai falar um pouco mais Sobre o que é A divisão zero E os seus poderes Veremos também A evolução dos poderes Dos amigos de Ichigo Como Orihili Cheji Uryu E Donkanoji Que é o mais forte do anime E será explicado também Algumas coisas Sobre os Vials Arts E os Arrancars Que foi mais puxado A respeito Naquela saga Ali de Ize E falando sobre Os novos Pessoas e Sprint Uma coisa que é interessante Falar Em Blitz Geralmente os vilões Ele tem Qualquer entre aspas Nomes baseados Em marginalidade Como por exemplo Aquele Os três dígitos Rodrigues De Las Mots Que era Os antigos Espanhóis Eles tinham nomes Latino Espanhóis E essa saga Dos quins Os nomes Santo alemão E O grupo de vilão Se chama Sterngritter E se tem uma coisa Que ficou muito boa Nessa saga É o nome de patronais Combinou muito bem Esses poderes Que eles vão vir trazer São muito fortes Cada um Tem um poder diferente Para quem achava Magnífica E aí Entra Um grande dilema De qual lado Ishida vai ficar Dos quins A sua raza Ou dos seus amigos Ishigo E o pessoal Galera A partir de agora A gente não pode Estar falando mais nada Porque correríamos o risco De acabar trazendo Algum spoiler Pesado Para vocês Mas assim que o anime Lançar Vamos fazer Algumas análises Do episódio E eu posso dizer Para vocês também Que iremos trazer Algumas curiosidades A mais Principalmente Sobre os poderes Do Sterngritter Antes mesmo Do anime lançar E galera Para quem está Com pressa Quer saber logo O que vai rolar Cada poder explicado Para quem já deu O mangáia Não entendeu Também Nós vamos Falar nos próximos vídeos Sobre o poder De cada quince Como funciona Vamos falar também Sobre os novos poderes Do Sterngritter Aqui é mostrado No Da nova saga Vai tirar uma herdura Por ser Kubamura Tem cabeça de cachorro Isso vai ser explicado também E vamos trazer Tudo para vocês Cada novidade Cada detalhezinha Da nova saga Estaremos colocando Tudo aqui no canal Que é para Para vocês Entreterem E se vocês gostaram Do vídeo Se vocês gostaram De saber o que está por vir Já dê um like Se você caiu aqui De paraquedas Já se inscreve no canal Para não perder As próximas novidades Porque vai sair Assim Tudo Em primeira mão Aqui para você No canal Galera Infelizmente Isso é tudo Ficamos por aqui Um abraço E fica com Deus Tchau Tchau Tchau